E vamos aí para mais um vídeo de notícia do nosso Ceará, após uma eliminação vergonhosa, vexatória, um dos maiores vexames da história recente do Ceará, contra o Iguatu. O Ceará preparou aí uma verdadeira lista de dispensa, uma verdadeira barca, né, em que três profissionais deixam o clube após essa eliminação, que marcou a pior participação do Ceará em campeonatos estaduais em 66 anos. São eles o executivo de futebol Jorge Macedo, o auxiliar técnico Daniel Azambuja, que já estava no clube há algum tempo, era auxiliar permanente, inclusive, e o preparador físico André Volpe, né, que não entregam mais a comissão técnica do Ceará Esporte em Clube. O clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso aos profissionais em formação, né, que foi dada pelo próprio clube em nota oficial. O Ceará se reuniu, né, teve uma reunião, diretoria, comissão técnica, e o resultado foi esse. Três profissionais demitidos estão de saída, deixam o Ceará. São eles Jorge Macedo, Daniel Azambuja e André Volpe. Eu acho que a principal culpa é da diretoria, ainda mais especificamente para o próprio presidente Robinson de Castro, mas cada profissional acaba tendo, né, querendo ou não, uma responsabilidade, foi algo vergonhoso, né. O Ceará é eliminado nas quartas e finais de um campeonato cearense. É o mínimo que o Ceará pode fazer em estaduais é chegar numa final. E o Ceará aí, de forma vexatória, foi eliminado e, como consequência, o executivo de futebol Jorge Macedo, a auxílio técnico Daniel Azambuja e o preparador físico André Volpe, não integram mais a comissão técnica do Ceará, nota oficial publicada pelo Ceará na noite deste domingo. Então, esse foi o vídeo, torcedor. Deixem suas opiniões nos comentários. Semana aí promete se ela tem mais outra decisão pela frente já na Copa do Brasil. E saudações da Venegras.